Boletim Web Rádio Verdão, hoje dia 6 do 11 de 2023, mais uma rodada indo embora, hoje joga Vasco, e somos todos Vasco hoje, né? Hoje joga Vasco e Botafogo, todo mundo torcendo pro Vasco pra dar uma lascada no Botafogo, essa rodada que, assim, não foi muito auspiciosa, né? Todo mundo ganhou, todo mundo que tava lá na frente ganhou. Então, as distâncias se mantiveram, né? O Flamengo ganhou ontem, o Grêmio já tinha ganho no sábado, né? E a gente também ganhou no sábado, quer dizer, continua do mesmo jeito. E o Bragantino ganhou do Curica também de 1 a 0. Falando em Curica, ontem, dia 5 de novembro, fez aniversário a maior goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, né? Em 1933, 5 de novembro de 1933, uma goleada de 8 a 0. Olha que baile, no Parque Antártico o jogo foi, foi lá no Palestra Itália. Um gol do Gabardo, 4 do Romeu Piliciari e 3 do Imparato. É, o Luiz Imparato, o trem blindado. E o último foi de imó. Como ele diria, como ele falava, o último foi de imó. Ele foi o cabecear e fez a imó e fez 8 a 0. Não ia fazer muita diferença ser 7 se o juiz anulasse. 8 a 0, Palmeiras e Corinthians. Hoje nós temos o trem, que é o Zé Rafael, naquela época era assim, o trem blindado, né? Era imparável. Não era o Imparato, era o Imparável. Marcava gol de tudo que era jeito e meteu 3 no Coringão. O Romeu Piliciari também meteu 4 e o Gabardo meteu 1 a 0. Meteu um gol. Então, ontem fez aniversário, 1933, 5 de novembro de 1933, 8 a 0 para o Palmeiras. A maior goleada do derby. Adivinha quem deu? O Palmeiras em cima do Curica. Você quer o quê? Quer milagre? Tem que ser, né? Então, ontem fez esse aniversário aí. 90 anos, né? Dessa goleada. É só alegria. A nossa história é riquíssima. Riquíssimo também é o atual estágio do Palmeiras. Com o estágio e meio, né? Que o meio é lá do Barueri. Os caras estão chamando de Crefizão. O Palmeiras foi jogar lá sábado, mas o nosso técnico não poupou... Como que eu posso falar? Não gostou de jogar lá, né? Não poupou críticas. E eu concordo muitas coisas com ele. Por exemplo, um jogo lá, em Barueri, não precisa ser às nove e meia da noite, né? Dificulta muito os torcedores a chegar lá, nove e meia da noite. Não pra chegar, pra ir embora, pra depois pegar os trens aí, metrô, trem, pra voltar pra casa. O jogo podia ser por volta das 19 horas. Já, dessas 17 mil pessoas, ia pelo menos umas 25 mil. Então, vamos estudar isso de novo, né? Vamos dar uma olhada nesses horários. Porque o sábado vai ser às nove da noite. É um horário um pouco meia hora antes. Vai dar uma facilitada a mais para os torcedores. Porém, acho que o jogo... O melhor horário é entre 18h30, 19h no sábado. É o melhor horário que tem pra jogar lá em Barueri. Ele falou que não tem o eco, não é muito legal e tal. Mas só vendeu... A única parte que vendeu todos os ingressos foi atrás do gol lá. Acho que é o setor... Setor A? Não, setor C. Acho que é setor C que vendeu atrás do gol, né? A televisão batendo do lado esquerdo assim. Vendeu todos os ingressos. O resto ficou os ingressos a vender. Mais de cinco mil ingressos sobraram nesse jogo. Coisa que não é normal em jogo do Palmeiras. Mas ganhamos de um a zero, isso que importa. E agora vamos pegar o Flamengo. O Flamengo ganhou do Fortaleza por dois a zero. Mas antes disso, hoje o Botafogo joga, cara. E todo mundo tem que torcer pro Vasco. Vamos torcer pro Vasco tirar ponto do Botafogo. Vamos tirar os três pontos ou pelo menos um empate que tire dois pontos do Botafogo. Eu acho que é a chance do Palmeiras começar a encostar no Botafogo. E depois, quinta-feira, o Botafogo também pega o Grêmio, que não jogou muito fácil, não. O Grêmio, eu sei que é lá no tapetinho, mas o Grêmio pode vir com tudo pra cima do Botafogo e tirar pontos do Botafogo também. E se tirar um ponto agora e o Grêmio tira mais um ponto na próxima, mesmo o Botafogo e o Palmeiras ganhando o Flamengo começam a apertar as coisas do Botafogo. Mesmo o Botafogo podendo ganhar ainda do Fortaleza lá mais pra frente, lá no dia da parada da FIFA, da data FIFA. Mas vamos torcer hoje pro Botafogo. Se o Botafogo ganhar, seria maravilhoso já. Seria muito bom, a gente já teria um jogo, ele teria um jogo pra fazer e apenas o máximo que ele podia abrir da gente era três pontos. Porque a gente tem que ganhar do Flamengo, não tem jeito. A diretoria do Flamengo já tá falando mal da arbitragem já, falando que o Henrique era pra ter sido expulso sábado, só eles viram esse lance. É um lance que tava fora do campo, já num... Eu acho que no máximo ali era num cartão amarelo. O Palmeiras vai ter todo mundo completo contra o Flamengo. E vamos ver, o Flamengo com três esfalques, né? Thiago Maia, Allan e o Bruno Henrique, esses já são certeza que não jogarão contra o Palmeiras. A Tuesta voltou a ficar no banco sábado, né? Uma boa notícia, já que o Palmeiras tem muito poucos jogadores à disposição. A Tuesta é um dos que ficou à disposição. E o Jailson entrou também, eu que brinco muito com o Jailson. O Jailson entrou e não foi mal, não. O Jailson fez a parte dele lá. Os caras falavam, não, o Jailson é bom de saída. Eu falei, é tão bom de saída que em dezembro ele vai sair do Palmeiras. Mas ele jogou bem, não jogou mal, não. Deu pra encarar o Atlético do Paraná. Então era isso. Hoje, segunda-feira, né? Meio fraco de notícia. Ganhamos do Atlético. Agora esperar o Flamengo quarta-feira às 21h30 lá no Maracanã. Vamos ver como vai estar a grama do Maracanã, né? Vamos ver se vai dar pra praticar um bom futebol lá. Espero que o Palmeiras ganhe esse jogo aí no Maracanã. Abra, abra seis pontos. Continua com seis pontos na frente do... Aí abre nove, né? Do Flamengo. E aí a gente fica na alça aí. Ombro a ombro com o Botafogo. Na parte psicológica, o Botafogo tá muito mais abalado que o Palmeiras. O Palmeiras tá em ascensão. O Botafogo tá parado. Ele não tá dizendo nem que ele tá caindo, mas ele tá parado. Eu acho que ele já chegou no teto dele. E o Palmeiras ainda dá pra furar esse teto e chegar ao título brasileiro. Se Deus quiser. Então temos dois jogos importantíssimos. O próximo jogo eu vou falar uma frase que ninguém falou. É mais uma final esse ano. É o jogo do ano. Alguém já falou essa frase pra vocês? Escrevam. Palmeiras e Flamengo é o jogo do ano. Aliás, todos os jogos daqui pra frente serão o jogo do ano do Palmeiras. Se é que a gente quer ser campeão brasileiro. Pessoal, vamos nessa que tá mão abessa? Então vamos nessa. Hoje às 14 horas tem Boa Tarde Verdão. Às 19h30 tem Barbie Cabelo. Hoje de manhã já teve o rolê Web Rádio Verdão. E agora às 10 horas, esse programa de meu Deus. O boletim Web Rádio Verdão. Sempre lembrando que esse programa é um oferecimento de Speed Pay. Não é uma maquininha. Speed Pay é uma automação para os seus recebíveis. Scorpion UFO. Seu computador deve ser um upgrade. Scorpion UFO.com.br E lá, cadastre-se na loja.webradioverdão.com.br E, por favor, inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão. Inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão. É de grátis. É grátis. É grátis. E se você já for inscrito, chama um coleguinha para se inscrever também. Queremos chegar aí pelo menos a 180 mil inscritos até o fim do ano. Ajude a gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Bom dia para todos aí e até a próxima.